Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Bom, saiu de manhã a classificação prévia do concurso público de São Caetano do Sul, de manhã ou de madrugada, enfim. O que aconteceu é que não saiu na data prevista. Já quero deixar aqui a minha declaração de indignação com a banca organizadora e decana. Eu acho um absurdo não ter anulado nenhuma questão de informática. Aquelas que eu apresentei aqui no canal deveriam ser anuladas, sabe? Aquela do HTTP, uma vergonha. E foram indeferidos os recursos e não anularam nenhuma questão de informática. Infelizmente, muita gente acabou sendo eliminada por causa da informática. E não tem mais volta, gente. Eles já decidiram. Esse é o gabarito definitivo. Vai ficar a gente que está. Agora é correr atrás de outras instâncias. Recurso contra a classificação prévia. E também aguardar aí, quem é professor, aguardar a convocação da prova de títulos. E, nesse vídeo, eu vou mostrar na tela já as informações que eu coloquei no blog, que colaboram com o curso, eu fiz. Eu baixei as listas de classificação de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental e auxiliar de primeira infância. Coloquei lá. Depois eu fiz a listagem geral dos três. Porque está muito confuso essa questão do cadastro de reserva. Então, eu convido você, primeiro comenta aqui, você conseguiu a aprovação no concurso? Se conseguiu ou não, fique à vontade para comentar. Comenta aqui se você conseguiu a aprovação. E comenta o que você achou da banca organizadora Indercam. Vamos para a tela fazer as análises. Estou deixando na descrição do vídeo e o link do ColaboraConcursos. Você vai cair nessa postagem aqui da classificação preliminar. E também na classificação geral, essa aqui que eu fiz, não é oficial. Eu que fiz a classificação geral. Para ter noção do desempenho e para tentar entender o que pode ser desse cadastro de reserva. Quais são os classificados, na verdade. Então, aqui tem a classificação. Essas primeiras aqui são da Indercam. Essa aqui é oficial. E não oficial são essas que eu fiz geral. Para cada um, juntei as três listas e joguei em uma coisa só. Para ter mais ou menos uma noção. Mas, você vê aqui. Classificação da ampla concorrência. Você clica aqui e vai sair lá. Tem a classificação das cotas raciais. Tem a classificação PCD. O que me chama a atenção no edital do concurso é quando falo das cotas raciais. Eu destaco aqui, no edital do concurso, algumas coisas que a gente precisa entender sobre as cotas. E você que está participando das cotas raciais, lembre-se, vai ter que fazer a aferição presencial. Eles vão fazer um processo de hétero-identificação. Vão analisar o seu fenótipo. Olha só. Aí, aqui tem. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência. Não serão computados para efeito de preenchimento das vagas. Então, basta saber aqui se esta lista da ampla concorrência é a pessoa que entrou direto na ampla concorrência. Ou tem gente que era da cota, mas saiu das cotas e foi para a ampla concorrência. A gente precisa entender isso aí. Outra coisa aqui. Os negros que obtiverem pontuação suficiente para a aprovação da ampla concorrência não deverão ser computados no quantitativo total de aprovados para as vagas reservadas pelas pessoas negras. Então, não vai entrar nessa listagem de pessoas negras. Acredito que, como não teve o processo de hétero-identificação, provavelmente a lista não está dividida assim. A pessoa não saiu da lista dos negros e foi para a ampla concorrência no primeiro momento. Eu acredito que seja isso. O edital da Banca Organizadora está bem confuso. E também o quadro de vagas é confuso. A gente vê aqui, vou destacar para você, primeiramente o auxiliar de primeira infância. Olha só. Que tem aqui a observação. São 60 vagas, sendo que 45 é para a ampla concorrência, 3 é para a PCD e 12 é para a pessoa negra. E tem mais um cadastro reserva de 600. Mas, olhando pelos títulos dos professores, pela convocação de prova de títulos dos professores, dá a entender que eles consideram esses 600 para cada lista. É isso que parece, sabe? Como que eu posso dizer para você? Que serão classificados, definitivamente, é 645 da ampla concorrência. É o 600 mais esse 45 aqui. 603 PCD, se houver. E 612 negros, se houver. O que dá a entender. Estava conversando com uma amiga, ela falou que parece que é isso. Vamos ver, né? Então, seria 645 mais 603 mais 612. Um cadastro reserva de 1.860. Não é uma coisa impossível. Um concurso para 4 anos com cadastro desse de auxiliar de primeira infância. É até interessante. No outro concurso, passou um número maior que esse. Acho que foram mais de duas mil pessoas. Claro, não chegou lá no final. Mas, chegou perto dos mil convocados. E faz muito sentido isso que a minha amiga falou. Porque, se fosse só 660 aprovados, sabe? É pouco. Em dois anos, pode terminar essa lista. Então, pode ser que seja isso mesmo. E aí, um detalhe. Olha só. No edital, aqui na parte dos negros. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros para ocupar as vagas reservadas, As vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência, de acordo com a ordem de classificação. Então, se a gente pensar que são vagas, isso aqui, 600, tá? São vagas, porque é cadastro reserva. A gente fica meio que o pé atrás para afirmar. Mas, se a gente pensar, então, o que sobrou daqui, dos negros, vai para ampla concorrência. Aí, aumenta o número de cadastro reserva da ampla concorrência. E isso também acontece com o PCD. Agora, a gente vai para colaborar com cursos. Esse mouse aqui está horrível, gente. Ele fica... Ele leva uma queda e fica dando clique sozinho. Então, vamos lá. É a classificação... As cotas raciais. Vamos aqui nas cotas raciais. Auxiliar de primeira infância. Das cotas, olha só. Quantos foram classificados? Pode corrigir se eu estiver errado, tá bom? Se você acha que é de outra maneira, pode comentar aí. Então, eu disse que seria... Está vendo? O mouse fica tirando. Eu disse que seriam 612. Total de classificados dos negros. Então, menos 148, porque conseguiram classificar. Aumentaria em mais 464 a lista da ampla concorrência. E que já tem 645, já ia para 1.109. E, claro, e aumentaria também com os PCDs que não preencheram essas vagas. Mas eu não posso afirmar isso para você, porque o edital é muito confuso. Ele não deixa claro isso. E, me desculpe, mas que merda. Porque, olha só. Ah, e coloca aqui, em cadastro de reserva, 600. Mas, do quê? É 600 juntando tudo? É 600 somando? Que é o que parece ser? É 600, 600, 645? Porque os outros editais, de outras bancas organizadoras, é muito claro. Serão classificados. Um exemplo, tá? 500 da ampla concorrência. 200 da lista de negros. 50 da lista PCD. Vem assim. Especificando. Isso aqui não especifica nada. Você pode vasculhar o edital todinho. Que você não vai conseguir entender. Mas, tudo parece que é isso. Por quê? Eu vou nos títulos. Agora, já falando um pouco aqui dos cargos de professor. Você tem o fundamental. Vamos lá para o fundamental, né? Vamos analisar as primeiras vagas. E o fundamental e o infantil. É a mesma coisa, tá? Então, eu estou falando do fundamental. Para o infantil, vale também. Então, são 30 vagas no total. 22 da ampla. 2, PCD e 6 na lista de negros. E na prova de títulos, em 470, fica a reserva. E na prova de títulos, diz que é o dobro das vagas de cada listagem. Então, aqui, é o que vai ser convocado para a prova de títulos. Então, você tem ampla concorrência. 22 vagas vezes 2, mais 470. Aparentemente, é isso. 514 seria o corte aí da lista da ampla concorrência para ir para a segunda fase, que é a de títulos. Então, 514. E da lista de negros, seria 12, 6 vezes 2, né? Mais do 470. 482 da lista de negros. Um cadastro reserva aí grande, com mais de 1.500 pessoas, porque vai juntar também o PCD. Se for nessa composição que estamos imaginando. Vamos para a prova de títulos. Os candidatos serão convocados para participar da prova de títulos, os candidatos que obtiverem aprovação na prova objetiva. Observado sub-item e tal, e estiverem classificados dentro do quantitativo resultante da quantidade de vagas acrescido do respectivo cadastro reserva. Por tipo de concorrência, que tipo de concorrência? Ampla concorrência, PCD, lista de negros e por emprego público. Após a aplicação dos critérios de desempaque, que couberem. Então, dá a entender o que é isso. Aí você vê o fundamental, né? Aqui eu estou nas cotas, certo? Fundamental. Quantos foram aprovados nas cotas sociais de fundamental? 170. 170, quanto que eu falei que era lá? 470 mais 12, né? Menos 170. Então, poderíamos pensar que 312 seriam revertidos para ampla concorrência. E aí a convocação aumentaria para 500, né? Mais 512, para 824. Então, mais de mil para a prova de títulos. Será que é isso que vai acontecer? Essa é a minha grande dúvida. Essa é a minha grande dúvida. Por relação a essas estágias, assim, é um pouco confuso. Tudo isso. Mais a bronca aí com a ideia de não especificar direito esse negócio. E aí vai ter a convocação para a prova de títulos. Um título de doutor vale só dois pontos. Aí depois vem o mestrado, que é um pouco a menos que doutorado. E com apenas 75, vem a pós-graduação. Mas se você tiver duas, ele aceita dois títulos. Você consegue 1,50 de pontos. E a experiência profissional, o que vai mais pegar aí nessa prova de títulos. 0,50 por semestre. Podendo chegar a 5 pontos no máximo. Então, mais do que o dobro de um doutorado. A valorização aí de que tem experiência profissional pode pegar muito na hora da prova de títulos. Mas não são tantos, assim, que tem experiência. Pelo que eu vi nesse concurso, de uma maneira, assim, bem peculiar. Muita gente jovem, que acabou de sair da faculdade, que ainda está estudando. Tem gente que fez a prova. Ainda vai se formar, até falar, não chama logo, porque eu estou me formando. Então, não vai ter esse título de experiência. Então, é um ou outro que vai ter ali. E São Caetano não foi atrativo pela... Pela carga, né? Pela... Pela base, né? Ora, aula, muito baixo, R$17,00. E para o CCLT, isso afastou muito as pessoas. Mas ainda assim, eu achei que foi um número de aprovações muito alta. Você vê aqui, agora, pensando... De maneira geral... Eu vou abrir aqui o Colabora Concursos. Eu deveria ter mostrado para vocês na tela. Mas é só você olhar lá. Mas a classificação geral serve para isso, por exemplo. A classificação geral do ensino fundamental. Se eu clico aqui para ver... Eu vou lá embaixo. Quantos foram classificados? Porque aí, em geral, eu juntei as três listas. 1.340 pessoas aprovadas no ensino fundamental. Então, se você pensar que foi uma prova bem confusa, ainda aprovou muita gente que não teve tanto inscritos assim. Acho que foram quantos... Deixa eu ver aqui. Pesquisar aqui no blog. O blog que é praticamente um relicário, né? Inscrições... Estou pesquisando naquela parte de cima, tá? Vai na parte de cima e pesquisa qualquer coisa que tiver no blog e vai achar. Inscrições de São Caetano. Acho que era uma lista de inscritos que eu tinha colocado. Enfim, relação de inscritos. Relação de inscritos de São Caetano. Então, vamos lá. Professor de ensino fundamental. 1.748. Tipo, aprovaram 1.340. Então, assim, muita gente foi aprovada ainda com uma prova confusa dessa. Acho que a prova mais difícil foi... É, foi a do sábado, né? No livro da Educação Infantil, o pessoal não reclamou tanto, não. Mas teve a questão da informática que ainda assim eliminou muita gente. Bom, mais pra frente, se tiver alguma novidade, alguma atualização, eu venho comentar aqui, tá? Comenta aí as observações que você tem a fazer a respeito desse edital. Quais as impressões que você tem. O que você acha de tudo isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.